Jornal Cidade Fondo Neste Eu vou ser sincero, hein? Em plena época de pandemia, época difícil, os ladrões aqui em Rio Claro não dão trégua, eles judiam da população. Um verdadeiro festival de roubos nas últimas doze horas aqui em Rio Claro. Roubo contra transeonte, Rua 10, com a Avenida 50, bairro Vila Olinda. Ontem, três e meia da tarde, a vítima, uma senhora de cinquenta e oito anos, desempregada, divorciada, pele negra. Ela estava caminhando às três e meia da tarde, em plena luz do dia, num bairro movimentado, hein? O bairro da Vila Olinda, que fica na região oeste aqui de Rio Claro. E ela foi vítima de roubo. Levaram a sua bolsa, que havia um cartão de crédito nas casas pernambucanas. O assaltante humilhante estava em uma motocicleta. Ele não exibiu arma de fogo, mas redeu a vítima e ameaçou a vítima de morte. Ele fez menção de estar com arma de fogo e roubou os objetos pertencentes a essa vítima. Tem roubo de veículo, roubo de motocicleta, também no mesmo bairro. O bairro problemático, hein? Avenida cinquenta e dois, bairro Vila Olinda. Ali tem ponto de tráfico de drogas também, né? Ontem, dezoito horas e vinte e cinco minutos. Esse fato chegou até ao plantão policial permanente aqui da Polícia Civil, ao delegado de plantão, doutor André Luiz Alvarez Miller, que também é o delegado responsável pela delegacia de Santa Gertrude. Na verdade, este roubo aconteceu no último dia vinte e um de fevereiro, a uma e meia da madrugada, era a semana de carnaval. E a vítima foi um pedreiro de vinte e seis anos de idade, de parda, solteiro. Ele estava, na ocasião, no bairro da Vila Olinda, na avenida cinquenta e dois, e teve a motocicleta roubada, uma Honda XR tornado cor azul, placa de pedreira, interior do estado de São Paulo, que é uma cidade pequena que fica próximo de Campinas. Ontem, às dezoito horas e vinte e cinco minutos, ele esteve aqui no plantão, disse, relatou, que já tinha feito o boletim de ocorrência do roubo da moto, também do roubo do seu aparelho de telefone celular. Só que ele chegou aqui no plantão com uma novidade. Ele apresentou um pendrive com imagens gravadas da ação do roubo. Agora, o setor policial, a polícia civil, vai investigar o caso. Antes de relatar mais roubos, um parênteses. Teve um caso de condenado capturado na Avenida Margenal, Jardim Novo, dezoito horas e cinco minutos de ontem. O capturado é um rapaz de trinta e quatro anos de idade. Ele tem condenação pela segunda vara criminal do fórum aqui de Rio Claro, quatro anos e um mês. Artigo dezesseis, que é porte ilegal de arma de fogo. Retornou à cadeia, retornou ao calabonso. roubo contra transeulte. Rua Três, com Avenida Nove, aí na região central de Rio Claro, pleno centro da cidade, plena luz do dia, depois do horário de almoço, duas horas da tarde. A vítima foi uma jovem de vinte e seis anos de idade. Ela estava caminhando na região central, quando foi abordada por um ladrão que passou correndo e roubou a sua pochete preta. E nessa pochete, é pochete, não é pochete, hein? Nessa pochete, havia documentos, uma CRLV de uma motocicleta. E também material de escritório, cartões de visita de uma distribuidora que a vítima saiu para entregar em outra, estava nesse momento comercial e acabou sendo assaltada por esse indivíduo que passou correndo como se fosse um carro de Fórmula 1 na velocidade da luz, já que a Fórmula 1 voltou, mesmo sem público. E ele roubou. Por isso que ela não tem direito às características desse beliante, desse ladrão rápido e veloz que deixou a vítima de mãos abanado. Mas rouba, hein? Rouba em uma empresa. eu não vou falar aqui que tipo de empresa é para preservar o nome da empresa, mas o fato aconteceu ontem, sete e meia da noite, na SP316, quilômetro 69, em São Tio Arturod. E a vítima foi um empresário de 52 anos, que já estava praticamente fechando a sua empresa. Quando ele foi abordado, foi rendido por três assaltantes armados e sabiam que no local tinha armas, tanto que eles falaram que era citadada, entre aspas, acabaram levando uma Taurus, uma espingarda e uma pistola, um revólver, também 357. No local, há câmeras de filmagem no local, ali, na empresa, e agora o setor policial vai investigar. Não para por aí, não, hein? Mas roubo. Deve roubo de um veículo na Rua 13, a Vila Nova, ontem, 8 e 10 da noite. A vítima é um homem de 43 anos, levaram o seu carro que é de cor prata, placas de Belo Horizonte. E a vítima foi abordada por dois indivíduos que estavam com arma de fogo, renderam a vítima e obrigaram a vítima a entregar as chaves deste carro. A ocorrência foi apresentada aqui no plantão. E a última, por enquanto, é porque ocorrência de polícia não tem hora. Flagrante de furto de celular. O A3 Jardim Bandeirante, 10 horas da noite de ontem, a polícia militar conseguiu deter o acusado de 38 anos de idade que é morador num bairro próximo aí da região central de Rio Claro, próximo da antiga balha ferroviária. É o seguinte, ele foi detido com um celular que foi furtado. Na verdade, o celular não foi nem furtado, o celular foi roubado. É que eu vou explicar a situação. Ele estava em atitude suspeita, 10 horas da noite, a polícia militar aprendeu o celular, ele disse que tinha furtado o celular do irmão pra comprar droga, mas na verdade, o que aconteceu? Ele estava no Jardim Bandeirantes ontem, no final da noite, e ele pediu ajuda a um senhor aposentado de 76 anos que mora lá no bairro, e de repente, o meliante, o larápio, entre aspas, é ladrão, né? Se ele levou o celular, é ladrão. O que ele fez? Ele arrancou o celular das mãos desse senhor e saiu correndo. É. Então, não foi furto, foi roubo, porque a vítima estava do lado. Furto é quando ocorre uma ação de delito e a vítima não está no local, mas a vítima estava lá em frente, a cara do ladrão, do indiciado. E a polícia militar apurou tudo, o acusado foi apresentado aqui na delegacia do plantão, e deu flagrante, deu cadeia, o indiciado está agora no calabouço. Roubar celular de um senhor idoso, dá para o inferno. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC